Eu quero ver a pola do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver a pola do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver a pola do macaco que eu fiz pra você cantar Dori, o povo quer ver, Dori? Não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ei. Agora se liga que eu vou ensinar, vou ensinar. Na palminha, na palminha, vai, 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 vai. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. É tudo o macaco velho que mora lá no sertão. Olha, a gente já viu. Ei, ei. Vamos voltar pro seu lugar, que aqui vem fogo, não? Vamos pro seu lugar. Deixa eu ver. Ei, ei, ei. Vai, 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 vai. Ei, ei, ei. Ai, já foi eu.